Imaginem que têm um saco e que colocam lá dentro uns berlindes. Suponhamos que colocam 50 berlindes magenta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não os vou desenhar todos, mas já dá para terem uma ideia. O saco tem, então, 50 berlindes magenta. E também terá 50 berlindes azuis. 50 berlindes azuis. Então, temos estes 100 berlindes, metade magenta, metade azuis. E antes de tirarem um berlinde, notem que estarão vendados quando tirarem o berlinde, sacodem o saco. Sacodem bem o saco para misturar os berlindes. E imaginem que queremos saber qual é, em teoria, a probabilidade... Se metermos a mão, sem ver, qual é a probabilidade de sair um berlinde magenta. E quero escrever a palavra magenta, a magenta. Qual é a probabilidade de sair um berlinde magenta? Bom, teoricamente, há 100 possibilidades com igual probabilidade. O saco tem 100 berlindes. 50 desses berlindes são magenta. Então, temos 50 em 100, que é o mesmo que uma probabilidade de 1,5. Então, podemos dizer que, em teoria, há uma probabilidade de 1,5. Basta fazer as contas se são 100 casos possíveis e 50 casos favoráveis de sair um berlinde magenta. Agora, suponhamos que começam mesmo a fazer a experiência. Pegam num saco com 50 berlindes magenta e 50 berlindes azuis e começam a tirar. Começam a tirar os berlindes. Vêem a cor do berlinde que saiu, voltam a pô-lo no saco e repetem a experiência. Então, suponhamos que após, cada vez que metemos a mão no saco e tiramos de lá alguma coisa e vemos o que é, vamos considerar isso uma experiência. Então, após, após 10 repetições desta experiência, 10 repetições desta experiência, imaginemos que tiraram 7 berlindes magenta, 7 berlindes magenta e 3 berlindes azuis. E 3 berlindes azuis. Isto causa, isto é estranho, o facto de, ao fim de 10 repetições, não terem saído exatamente 5 berlindes magenta, mas sim 7 e outros 3 serem azuis. Não, isto é perfeitamente aceitável. Se a probabilidade real de sair um berlinde magenta é de 1,5, é possível que saiam 7 berlindes magenta, que, por acaso, estavam no sítio onde os dedos tatearam e nem foram feitas muitas experiências. É perfeitamente razoável que em 10 possam sair, quer dizer, mais tarde ainda na estatística, havemos de definir isto com mais promenor, mas há uma variação aceitável se, em 10 repetições, apenas não sair exatamente metade. Em vez de 5 berlindes magenta, é perfeitamente aceitável que saiam 7 berlindes magenta. Portanto, isto não me espantaria muito, não me levaria a dizer, não questionaria o que fiz aqui quando calculei esta probabilidade. Mas, suponhamos, imaginem que têm muito tempo livre, e suponhamos que após 10 mil tentativas, após 10 mil repetições, e lembrem-se, uma experiência consiste em meter a mão no saco, sem olhar, tatear com os dedos, apanhar um berlinde, observar e registar a cor que saiu. Suponhamos que após 10 mil repetições, tinham saído 7 mil berlindes magenta. 7 mil berlindes magenta. Aliás, vou mudar um pouco os números para extremar ainda mais a situação. Suponhamos que saem 8 mil berlindes magenta. 8 mil berlindes magenta. E 2 mil berlindes azuis. 2 mil berlindes azuis. Isto é interessante, porque o que vemos através da experiência é muito diferente, e agora temos um número grande de tentativas. Não são só 10. Com 10, é perfeitamente aceitável que saiam 7 magenta e 3 azuis, e não 5 de cada, mas agora temos 10 mil repetições. 10 mil. Seria de esperar, se esta fosse a probabilidade real, seria de esperar que metade fosse magenta, que apenas 5 mil fosse magenta, e 5 mil fossem azuis. No entanto, há 8 mil magenta. É muito pouco provável que obtivéssemos este resultado com este número de repetições, com este número de tentativas, se a probabilidade real for de 1 meio. Aqui, a probabilidade experimental, a probabilidade experimental mostra que, das 10 mil tentativas, deixem-me escrever aqui, a probabilidade experimental, a probabilidade experimental, diz que, em 10 mil tentativas, em 10 mil repetições, em 8 mil delas, saiu um berlindes magenta. Portanto, isto corresponde a 80%, ou 8 dezavos, 80%. Aparentemente, há uma diferença aqui. O que me faria levar esta hipótese mais a sério, é o facto de ter havido muitas repetições, desta experiência ter sido realizada 10 mil vezes. Se a probabilidade real fosse de 1 meio, é pouco provável que saíssem tantos berlindes magenta. Então, quando pensamos nisto, ficamos a pensar, o que é que se passa aqui? Quais são as explicações possíveis para isto? A esta, eu não daria importância, só com 10 repetições, não é relevante. Mas, depois de 10 mil, ficaria a pensar, porquê será que isto aconteceu? Será que misturei bem o saco sempre? E há várias possibilidades. Talvez os berlindes azuis sejam um pouco mais pesados, e ao sacudirmos o saco para misturar os berlindes, os azuis vão parar ao fundo, aumentando a probabilidade de sair um berlinde magenta, ou talvez os berlindes azuis tenham uma textura ligeiramente diferente, e se for o caso, talvez tenham escorregado da mão, ou talvez sejam mais difíceis de agarrar, por isso é mais provável sair um berlinde magenta. Não sei, qual é a explicação? Não sei o que é que se passa no saco, mas, se eu soubesse que a probabilidade teórica é 1 meio, porque metade dos berlindes é azul, mas constato, através da experiência, que 80% dos berlindes que saem é magenta, principalmente se fizer 10 mil repetições, se fizer isto 10 mil vezes, bom, isto deixar-me-ia a pensar, ficaria a pensar se a probabilidade de sair um berlinde magenta ou um berlinde azul seria igual, levar-me-ia a suspeitar que talvez existisse algum outro fator que influencia a experiência. O que é 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 que é